É que nós não podemos fazer oposição por fazer. Então, você nesse momento avalia bem a gestão Rogério Pérez? Eu avalio de forma muito positiva. Por exemplo, agora ele anunciou aí médicos para todos os postos. Eu seria aqui leviano como uma pessoa do povo, como cidadão comum, simples de San Antonio de Jesus, não defendeu uma ideia dessa. Porque quem vai para o posto de saúde é quem não tem plano de saúde, é quem não tem dinheiro, é quem precisa de pagar as consultas, quem não tem condição de pagar as consultas. E no momento que você abre as comportas e coloca o profissional para atender essas pessoas carentes, por que nós vamos ficar contra? Eu vou criticar por criticar? Eu vou criticar porque perdi a eleição? Eu tenho que ter a hombridade de enxergar quando a pessoa está acertando. Então, assim, eu acho que você caminhar politicamente, San Antonio de Jesus, longe de um projeto para 2018 que não passe pelo crivo do prefeito Rogério Andrade, é você estar caminhando contrário ao crescimento, ao progresso de San Antonio. Vou dizer a você aqui, eu entendo que San Antonio de Jesus perdeu um grande espaço no Estado. No momento em que nós tínhamos o Rogério Andrade, que era um grande deputado, sempre presente, sempre fazendo pela cidade e por San Antonio, e que fica essa lacuna, aí a gente se questiona, quem vai ocupar esse espaço? Quem vai ocupar essa vaga? Como ficará o protagonismo político de San Antonio de Jesus no Estado? Então, pelo que você está dizendo aí, você vai apoiar o, até então, pré-candidato, sendo o candidato aí o filho do prefeito Rogério Andrade para deputado estadual? Eu não tenho dúvida, eu devo caminhar com o Rogerinho para deputado estadual, porque eu enxergo que é o melhor projeto político para San Antonio de Jesus, para nós não perdermos o protagonismo de sermos a capital do Recôncavo, de continuarmos defendendo San Antonio de Jesus, defendendo as ideias de progresso, de crescimento para a nossa cidade. Até porque, o que a gente tem visto, meu caro Léo, é que as pessoas vêm, recebem os votos do eleitorado de San Antonio de Jesus e depois desaparecem. E muitos que são o segundo colocado em San Antonio de Jesus, ele nunca fez aquilo que a população espera dele. Foi votado, levou voto, mas não trouxe retorno. Levou voto, mas não trouxe retorno, não trouxe recurso, não trouxe grandes obras, grandes investimentos para a cidade, e nós não podemos ficar contra, simplesmente porque perdemos a eleição ao ano. Aí eu vou ficar eternamente contra, porque eu perdi, e torcendo para que a administração vá ruim, para que eu possa tentar votar. Eu acho que isso não é inteligência. Agora, como é que você imagina que o pessoal vai receber, o pessoal que votou ali, mais de 20 mil pessoas, na chapa Humberto Leite e Joanito? Eu lhe perguntei também sobre a relação de vocês dois, como é que está sendo. Eu não acho que isso vai causar uma estranheza nas pessoas que lhe viram, o ano passado, de alguma forma, defendendo ali o Humberto Leite, defendendo a sua chapa e também criticando a outra que está aí agora, que você está defendendo agora? Não, não vai haver estranheza nenhuma. Eu conversei com minhas bases, conversei com os pastores, conversei com o meu pastor, o pastor Júlio Maia, que nos orientou. Conversei com muita gente na rua e outra coisa, não vai haver estranheza nenhuma. Sabe por quê? Porque eu perdi a eleição e continuei em Santo Antônio de Jesus. As pessoas me veem nas ruas, as pessoas me veem ali no comércio, as pessoas me encontram todos os dias aqui em Santo Antônio. Então, veja bem, eu estou passando as mesmas dificuldades que a pessoa que votou em mim, que queria que eu assumisse a prefeitura, também está passando. Como eu não assumi para dar condição de melhorias a essas pessoas, eu tenho que buscar um caminho onde alguém está buscando essa melhoria. Eu tenho que contribuir para que essa pessoa, no caso o prefeito, está se esforçando para fazer o melhor para Santo Antônio, ele está fazendo também pela pessoa que votou comigo. Ele não está trabalhando só para quem votou nele. Ele está trabalhando para quem votou também comigo e continua em Santo Antônio de Jesus. Não saiu da cidade, está aqui sofrendo, passando as dificuldades, mas continua olhando frente a frente, cara a cara com as pessoas. Eu acho que isso é que é você ser digno. Não é você ser digno, é você torcer para que as pessoas piorem, a situação piore, para que um dia você pense em votar. Eu torço para que melhore. E aí, no final, a população vai julgar. O Rogério continua, não continua, o projeto é o melhor, é o correto. Eu acho que esse é o caminho. Humberto Leite, você conversou com ele de lá para cá? Rapaz, eu vi o Humberto Leite no dia da eleição. É a última vez? Eu vi o Humberto Leite no dia da eleição. Mas vai fazer um ano, agora hoje é 3 ou 6 de outubro, vai fazer um ano. Eu vi o Humberto Leite no dia da eleição até 11 horas da manhã. Então, assim como não só o Joanito Barbosa, mas todos os eleitores de Santo Antônio de Jesus que votaram, e a população de Santo Antônio de Jesus também. Eu acredito que há essa cobrança. Nós não vimos, não nos falamos mais depois da eleição, mas eu enxergo que o projeto de Santo Antônio de Jesus é bem maior. É bem maior que Joanito, é bem maior que Rogério Andrade, é bem maior que Humberto Leite. O projeto de Santo Antônio de Jesus é maior do que todos nós. Eu acho que nós temos que nos unir em torno de uma cidade que não pode perder o protagonismo político na região, no Estado, que nós tínhamos e deveremos permanecer tendo esse protagonismo de Santo Antônio de Jesus como marco principal de capital, de avanço, de crescimento do Recôncavo Baiano.